Depois de 15 dias da última tentativa de fuga da Delegacia de Repressão a Narcóticos, novamente os presos voltaram a cavar e por pouco não saíram. A suspeita é que eles tenham feito todo o trabalho nesta madrugada, porque ontem a cela foi revistada e estava intacta. O buraco feito no lugar do vaso sanitário praticamente já dava acesso ao pátio. Aí o único obstáculo seria o muro, que não tem cerca elétrica. Eles tiram o vaso, o barro, a terra, ela fica bastante úmida já com a água do vaso. Eles molham um lençol e dois vão torcendo o lençol em cima e dois cavando com os cabos dos rodos, que são quebrados e feito uma ponta. Então a água amolece o barro e a terra e fica facilmente se retirar. Mesmo com a transferência de 15 presos para a casa de prisão provisória, a superlotação na Denarque preocupa. Na cela onde estavam 11 homens, caberiam apenas 4. E para piorar ela vai ficar desativada. Por isso o delegado vai pedir que seja feita a remoção de mais presos. Mas a tentativa de fuga nesta madrugada não aconteceu só aqui na Denarque. Na delegacia de capturas, 16 presos começaram a cerrar as grades da cela quando agentes ouviram os barulhos. Mesmo com a transferência de detentos para a CPP, ainda restaram 40 na delegacia, aguardando uma vez.